A partir do momento que eu professo publicamente que eu morri para mim e renasci com Cristo, e agora vivo para Ele, por causa dEle, para a sua glória. O senhor acha que esse ponto de virada, essa transformação no novo homem, ele simbolicamente nos vem através do batismo? Qual batismo? Batismo nas águas. O batismo nas águas é um sinal visível daquilo que aconteceu invisivelmente dentro de nós. Ele é um testemunho público do que aconteceu dentro do meu coração quando eu aceitei Jesus. Quando Jesus entrou, o que aconteceu? Paulo vai falar em Romano 6. Por isso que nós, pelo menos pentecostais, eu sou pentecostal, nós colocamos a pessoa e a gente coloca nas águas, as águas que significam a palavra, que significa o Espírito. Aí ele morre e nasce de novo. Agora nasceu. O velho homem, ele está lá, o velho homem. Ele está lá, o velho homem. Mas, por exemplo, esse velho homem já não reina mais. Agora quem reina é esse novo homem que está voltando para o trono. Agora o centro da vida dele é Cristo. Então esse simbolismo do batismo, esse ritual de ingresso na comunidade cristã. A partir do momento que eu professo publicamente que eu morri para mim e renasci com Cristo e agora vivo para ele, por causa dele, para a sua glória, aí esse simbolismo vem atrás e ele ingressa. É como assim, simbolizando. Ele foi enxertado na videira verdadeira agora. Como Paulo diz em Romanos. Agora ele está lá. Ele entrou. Então esse é o ritual do batismo. O batismo, ele vinha desde... Havia ritos de purificação no Antigo Testamento. Então você tinha batismos. Lembra quando João Batista vem, João 1, né? Arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. E o que ele faz? Ele está batizando. Não é o batismo da igreja. Porque o batismo da igreja é em nome de Jesus. João não batiza em nome de Jesus. Nem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que batismo é esse? É o batismo com que os judeus batizavam, que era o batismo de purificação. Por isso que Malaquias 4 vai dizer que João viria no Espírito de Elias e ele falaria ao povo para que ele endireitasse as veredas, os caminhos para a chegada do Messias. Mashiach, Mashiach, bem Davi. O Messias, o Salvador, no português, ungido. No grego, no grego, Christos. Iesu, Christos, Theos, Rios, Soterion. Ou seja, o Salvador, Filho do Deus vivo. Filho de Deus. Então ele entra, né? E aí nós somos enxertados em Cristo. Então quando Deus olha para mim, para você agora, ele enxerga Cristo. Ele nos olha através de Cristo. Então eu não tenho justiça. A minha justiça é a justiça de Cristo. Eu não tenho dignidade. A minha dignidade está em Cristo. Eu sou digno por causa de Cristo. Eu não tenho santidade. Eu não posso pegar a santidade. A santidade está em Cristo. É uma nova vida em Cristo. Por isso ela é o centro. A vida do cristão é cristocêntrica. Por isso que eles são chamados lá em atos pela primeira vez cristãos. Porque eles são seguidores, imitadores de Cristo. Que é o Cristo. O Messias hebraico. O ungido. Aquele que viria. Lembra? Gênesis capítulo 13, versículo 15. O homem pecou. Aí Deus coloca e os vestes com peles. Ali houve derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não é remissão de pecados. E aí lá tem a promessa. Onde todo o Antigo Testamento se pega. Ele está olhando para a serpente e dizendo Porém, imisada entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia messiânica. Daquilo que aconteceria. Na cruz. O descendente. Né? Da mulher, da virgem. E a descendência da serpente. Ele pisa a cabeça da serpente. E a serpente lhe fere o calcanhar. Quando ele é crucificado. Porque a cruz é maldição. Números. A cruz é maldição. Ali se cumpre a profecia. A cruz. A cruz. A cruz. Legenda Adriana Zanotto